Olá! Se você gostaria de aprender alguma coisa ligada a circo, qualquer uma da técnica assistência, venha ao Circo Escola Picadeiro. Nossos narizes foram pintados pelo José Wilson, tá? Pessoal, é super legal. Fica aqui do lado da Ponte Cidade Jardim. Tem custos de um montão, informe-se e venha ao Circo Escola Picadeiro. Falar nisso, deixa eu te falar uma coisa rapidinho, eu falo pra caramba. Deixa eu te falar uma coisa. A NDA vai estar fazendo uma promoção super legal aqui no Circo Escola Picadeiro. Então, você que está assistindo o Shop Tour, continue e a promoção vai aparecer e você vai gostar. É um lance super legal da NDA no Circo Escola Picadeiro, certo? Falei demais. É isso aí, então. Lápis e papel na mão. Começa a anotar as ofertas de São Paulo, as melhores, por sinal, aqui no Shop Tour. Vamos lá! Vamos lá!